Música Eu sempre gostei muito de maquiar desde criança, sempre tive também muito acesso à arte na minha infância e na minha vida, né? Tipo, meus pais, minha mãe, sempre teve uma ligação muito forte com a arte. E com maquiagem também, minha mãe maquiava, né? Quando eu era criança. Então, tipo, eu sempre estava ali vendo ela fazendo, mas sempre foi também maquiagem tradicional, nunca foi uma questão mais artística. Com o tempo, eu fui conseguindo ver o que dava para fazer, por exemplo, sei lá, um The Walking Dead, assim, com um rolê arte ataque de cola e papel e criar textura na cara e ver que fica uma coisa diferente. E comecei a ver que era o que eu gostava mesmo de fazer, assim, tipo, transformar, assim. Não só deixar bonita, mas também uma visão diferente, tipo, olhar para um rosto e não conseguir ver o rosto da pessoa que tu conhece e conseguir ver realmente o que eu estou pintando, assim, como tela, o rosto como tela. Eu busco inspirações em muitas coisas, principalmente na nossa cultura, assim, né? Os meus traços, eles são muito mais grotescos, assim, porque para mim a Amazônia, ela é uma parada de uma potência muito forte. demoniza a minha arte, saca? Eu gosto de mostrar o quão da terra é isso, o quão da terra eu sou e o quanto a terra, a minha terra traz esse peso e essa carga. Eu gosto muito de aplicação de prótese e eu gosto de aplicação de prótese brusca. Tipo, eu não gosto, eu sei fazer a aplicação de prótese onde fica nivelado o rosto e a prótese, mas eu gosto muito de mostrar textura, de mostrar que aquilo foi colado no meu rosto, de mostrar dentes falsos, assim, e pintado. E os delineados, que para mim são, tipo, o que eu mais trabalho hoje em dia, né? Dentro do audiovisual é a questão dos delineados gráficos que a galera achou, mas eu uso mais o lado tribal deles. A maquiagem como uma arte ampla, a maquiagem como, enfim, uma identidade que vai para além de apenas pincéis e embelezamento, mais para uma comunicação, mais para o que eu sinto muito do que eu passo, da minha vivência, como corpo gordo, como mulher, faz eu transformar isso em querer me expressar e me comunicar e de alguma forma eu consigo me comunicar e as pessoas sentem o impacto nessa potência de transformar, né? Porque eu acho que o transformar, para mim, que é o mais gostoso, é o que eu adoro sentir quando eu vejo que eu me olho no espelho e eu não consigo mais me ver, eu só consigo me sentir, eu só consigo enxergar cores e transbordar, assim, essa arte. Eu sou Pietra Pujo, multiartista, maquiadora, e a arte, para mim, é vida, é o que me faz levantar da cama, é o que me move.